E aí pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Finch Planet Um vídeozinho bem rápido aqui hoje, apenas para estar mostrando aí Um pouco da movimentação dos peixes aqui do Lago Emerald Principalmente esse picão verde, né? É um peixe que paga bem aí E com esse tempo chuvoso assim, está pescando bastante ele aqui Quando se trata desse peixe, a galera costuma ficar no outro spot ali onde tem um caiaquezinho ali Mas eu vim para esse outro aqui e estou me dando bem aqui também, pegando bastante Peso bom aí, paga bem esse peixe Agora com o que eu ainda não estou me dando bem? É com essa isca peixinho vivo Essa isca eu falei no vídeo anterior sobre ela, que eu não estou conseguindo ter sucesso com ela E até o momento, nada Deixa a boia na mesma altura que a outra ali Joga nos mesmos locais e nada acontece Isso porque fala aqui que esses peixes predadores, o peixinho vivo é a isca preferida deles, né? Mas não estou vendo isso aqui na prática não Já com a Sheiner ali, está pegando bem Olha aqui como que fica É... Bom aqui no dia chuvoso Olha para vocês verem, fica o dia inteiro Não precisa estar mudando o horário Fica o dia inteiro em alta Muito bom mesmo Aqui, ó, que eu falei A galera costuma pescar nesse spot aqui Onde tem esse barquinho aqui Eles jogam anzol paralelo aos matos ali E ali pega bastante picão verde Pega também o lúcio Que é um peixe que paga bem também Agora enquanto os equipamentos de boia ficam armados ali Vamos trabalhando aqui a isca artificial Ela não precisa jogar lá no mesmo local que os outros Pode jogar um pouco mais aberto ali Que funciona também Dá bom também Nós já pisgamos aí Mais um E lembrando que com equipamento de isca artificial É a colher estreita, beleza? É a colher estreita que você tem que trazer Para estar pegando esse peixe aí 249 em dinheiro Então se você quer farmar Vem para cá para o lago Emerald Que aqui é bom Já pegou aqui no outro equipamento com Com a isca Schinner Enquanto a outra fica lá tranquila e calma Nada acontece Não dá para entender isso aí Vou mostrar a altura da boia aqui para vocês Pode estar deixando aí Altura máxima 2 metros e meio Pode deixar ali Na altura máxima Porque como o lago é fundo Ela não vai ficar encostada na areia No fundo do lago Fazer mais um arremesso aqui Para depois a gente Está fazendo o teste ali no outro spot Mostrar para vocês que a atividade lá está Tão alta quanto aqui Nesse spot daqui Achei que não fosse pegar nada nesse arremesso Acabou pegando aqui bem próximo Já aos 17 metros Já fisgou aqui na outra vara Também Espero não perder aí O peixe da isca artificial Que eu deixei ali Opa aí Agora vem um troféu Bonito Pagando aí 309 em dinheiro Mais de 100 XP Vou recolher o outro aqui Antes que ele escape E aí pessoal É tudo assim acima de 1 kg Então Saco de peixe aí Para 25 kg Rapidinho Mudar o spot aqui Agora Primeiro vou mostrar para vocês aqui Mais dois peixes aí Que Vocês podem estar pescando aqui também Que paga bem A maioria deles aqui Paga bem Tem um ou outro aí Que Não vale a pena Aqui Que eu falo da isca Peixinhos vivos É a isca natural Preferida dele Mas como vocês viram ali Não peguei nenhum peixe Com essa isca Outro peixe bom aí Que paga bem É esse Sander Canadense Vocês vão ter que Pegar o Cayaquizinho ali Seguir em direção Aquele primeiro spot Que eu estava É lá para aquele lado Que você vai conseguir Pegar ele com mais facilidade Esse aqui é o outro Lúcio Europeu Esse paga bem também Aqui onde eu vou pescar Agora Com dia de sol Costuma pegar bastante ele Dia chuvoso Assim eu não sei Então vamos aí Quando vocês entrarem Aqui nesse Nesse mapa Vocês vão ver aqui Uma disputa Aqui por esse espaço Que a galera Costuma pescar muito aqui Colocar aqui O nosso equipamento 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 pode arremessar tudo ali para aquela região ele pega bem troquei a isca aqui porque já que esse peixinho vive não está com nada já já pegou aqui o primeiro foi o melhor o melhor tempo assim que eu achei aqui nesse lado das poucas vezes que pesquei aqui foi o tempo com chuva realmente é pega bastante lembrando que não é um lago caro para você vir a viagem para cá não é muito alta o valor da licença também não é alto e não não requer equipamentos muito avançados né equipamentos aí até 3 kg suporta peixe de três quilos vocês conseguem pescar tranquilamente aqui aqui na isca artificial é só vim trabalhando ela devagarzinho ali eu costumo pescar sempre no stop gol né não tem erro vem dando um toque nela bem de leve ali pega facilmente aí quando iniciei o vídeo acho que o primeiro peixe que estou pegando nessa vara aqui ela tava com o peixinhos vivos e lá não tava dando muito certo então troquei aqui a isca e agora agora sim eu acabei perdendo um pouco de xp né equipamento é forte para o peixe mas é pagou mais de 200 ali tá valendo recolher o outro aqui antes que ele escape então pessoal como falei no início era um vídeo bem simples e rápido então vou estar finalizando por aqui foi mesmo para mostrar esse momento no lago emerald se você gostou deixa um like para dar uma força beleza valeu e até o próximo vídeo fui